Oi gente, tudo bem? Hoje o desenho escolhido foi dos Padrinhos Mágicos. Sim gente, eu finalmente trouxe eles, já tinham me pedido e esse desenho eu tenho certeza que fez parte da influência de todo mundo. O desenho animado Os Padrinhos Mágicos foi criado em 2001 por Butch Hartman e fala sobre as aventuras de Timmy Turner, um garotinho mágico como Wanda para sobreviver à vida rodeada de vilões como a Babá Vicky e o Professor Cracker. O nome Wanda e Blonda. O nome de Wanda e de sua irmã Blonda são trocadilhos com a palavra inglesa WAND, que significa varinha e Blonde significa loira. O Cosmo e a Wanda já foram padrinhos de Cracker. Cosmo e Wanda eram os padrinhos de Cracker, mas quando Timmy voltou ao tempo, ele acabou revelando os segredos dos Padrinhos Mágicos a todos graças ao Cosmo. Assim as memórias de Cracker sobre seus padrinhos foram apagadas. Sendo besta como é, Cosmo pegou um dispositivo mágico para apagar a memória e ficou apagando a sua memória e a própria memória de Wanda, o que fez com que eles também não se lembrassem do afilhado. John Von Estranho não tem asas. Ele é a única fada que é assim, mas em certos episódios ele aparece voando com uma mochila de propulsão a jato nas costas. O personagem do seriado, Elmer, é inspirado no próprio criador do desenho. Seu verdadeiro nome é Elmer e ele conta que em seus tempos de escola era zoado e chamado de perebento. E mais, a pereba de Elmer tem uma mente própria e ela gosta de torta de limão com coco e amêndoas. Os dentes mais caros do mundo. No episódio Dentes para Dois, a fada do dente diz que os dentes de Tim Tanner valem mais do que qualquer diamante ou joia preciosa. Não poderia ser diferente com aquele tamanho, né gente? Internet. No episódio Nos Tempos do Pai, Timmy viaja na década dos anos 70, onde Cosmo e Wanda têm como afilhado um menino chamado Bill Gates. Uma clara alusão ao próprio Bill Gates. O personagem tem até uma ideia de criar internet nesse episódio. Sabe o Puff, o bebê de Wanda e Cosmo? Seu nome original era Dust. Meio estranho quando já conhecemos a figura, né? O nome dos pais de Timmy não são falados em todo o programa. Sempre para se referir a ele é usado pai e mãe ou Sr. Turner e Sr. Turner. Quando finalmente parece que vamos ouvir o primeiro nome dos dois, algo acontece e não podemos ouvi-los. Sempre há um carro, algo caindo ou qualquer outro barulho que não nos deixa descobrir esse segredo. E aí, gente, vocês têm alguma ideia de qual é o nome deles? Deixe aqui nos comentários, aproveita e já curte e se inscreve no canal, hein? No episódio Fuga da Ilha dos Desejos, quando Jordan mostra os arquivos perdidos, podemos ver vários nomes conhecidos. Entre eles estão Walt Disney e Tartarugas Ninja. O que indica que no universo de Turner, essas personalidades e personagens também tiveram seus padrinhos mágicos. Já no episódio em que Muito Mãe e Dino Pai lutam contra o queixo cinza, existe uma placa quebrada onde podemos ler Hartman e Marmel, sobrenome dos criadores do desenho. Os Padrinhos Mágicos já arrecadou vários prêmios desde sua primeira exibição. Entre eles estão Premier Emmy Awards, Emmy Awards, BME Filmes e TV Awards, Daytime Emmy Awards e Motion Picture Sound Edition, UNC. Não existem regras para como o quarto de Timmy vai ser desenhado. Os móveis principais sempre são os mesmos, uma cama, uma escrivoninha e um aquário. Mas não existe uma regra onde eles devem ficar todo o resto do quarto desenhado de acordo com a necessidade do episódio. Originalmente, o chapéu de Timmy seria azul. Na verdade, todo personagem seria bem diferente, outro conceito, com cores azul e vermelho. Mas na hora de fazer esboço do personagem, a caneta azul de Bust estava falhando e ele usou a caneta rosa que se tornou a cor escolhida pela produção para dar continuidade ao personagem. Quem diria que uma caneta falhando iria mudar totalmente a personalidade do personagem? Como eu disse antes, o cabelo de Timmy era para ser vermelho, tanto que no episódio piloto exibido em 1998 e nos curtas seguintes, Timmy tinha o cabelo em um tom de vermelho escuro, até que a produção percebeu que o tom não contrastava bastante com o cabelo da principal antagonista. Vicky Tucci Como já vimos, grande parte dos personagens fazem parte do repertório da família do criador, então já não vai ser outra completamente apaixonada pelo time, é inspirada na filha do criador da série, Charlie Hartman. Seu nome é possivelmente uma homenagem a Dorothy Toth Hamsey, da sitcom de TV. De 1979 a 1988, vivendo e aprendendo, onde a personagem também usava aparelho e era o mais novo no grupo. A irmã mais nova de Vicky foi capaz de realizar esse sonho de beijar Timmy seis vezes ao longo da série, uma vez em The Fire Flu, várias vezes no final de Love Stroke, perto do final de Kung Time e em Birthday Wish, quando Timmy a beija por vontade própria, o que volta a acontecer em Dredd, em Breadfest, onde Timmy beija ela, mas se recusa a beijar a boca dela novamente. O Cosmo talvez seja um dos personagens mais amados e já inventados, mas originalmente, ao invés do nosso bom e idiota Cosmo, nós teríamos uma versão diferente do personagem, onde ele seria gordo e preguiçoso. De acordo com a palavra do próprio criador, um cruzamento entre Homer Simpson e Fred Flintstone. Felizmente, deste primeiro esboço só restou uma das características mais marcantes do personagem, que é a sua gravata para aparecer, que ele iria para o trabalho, além de adicionar aquele sentimento da década de 50 ao show. Muitos devem se lembrar que, no início da série, tanto a Vanda quanto o Cosmo eram completamente irresponsáveis e idiotas, mas com o desenvolvimento do roteiro, somente o Cosmo continuou com este posto, enquanto a Vanda assumiu uma postura mais sensata. Ao longo das 10 temporadas, 160 episódios, 10 filmes, 14 especiais, 6 crossovers, o Cosmo nunca pronunciou a palavra peido. Cosmo foi a última fada a nascer graças à destruição que ele causou quando ele era criança. Seu talento secreto é tocar caso, e assim a secreta do Cosmo para absolutamente tudo, é Philip, isso mesmo, a moeda. E seu molho secreto para qualquer coisa é cera de ouvido. Eca Uma das curiosidades mais amáveis do personagem é que, para o Cosmo, o segredo para o seu talento é a Vanda, a confiança que ele dá a ele mesmo para errar e acertar quando tenta fazer as coisas. E como um cara sensível, Cosmo já tentou, em seu tempo livre, ser um romancista, inclusive escreveu diferentes livros que aparecem ao longo da série. Vanda Talvez uma das personagens mais icônicas de toda a série, a Vanda se tornou, com o passar dos episódios, um dos símbolos de sensatez da série. Seu nome completo é Vanda Venus Frankkiller, gente, que sobrenome é esse? Fiery Winkler, alguma coisa assim. E seu pai trabalha com uma empresa de caminhões de lixo, enquanto sua irmã é uma grande atriz. O talento secreto de Vanda é a sua ortografia, e na verdade seu cabelo é exatamente igual ao de sua irmã Blonda, mas ela pinta constantemente para permanecer na cor rosa, e Vanda já foi uma cantora country e até sabe tocar banjo. Sua irmã Blonda inicialmente não estava no esbuço da série, mas foi uma criação da filha de Charlie Butch aos 8 anos de idade. Imagina que da hora você criar um personagem para um desenho tão famoso. O Lado Sombrio A primeira vista, a trama Os Padrinhos Mágicos, de 1998 a 2001, parece simples. Cosme e Vanda são duas fadas que atrapalham mais do que ajudam seu afiliado time de 10 anos, mas uma teoria popular na internet propõe outra interpretação. O garoto tinha depressão, e as criaturas na verdade eram antidepressivos famosos, Zoloft e Prozac. No primeiro episódio é dito que os padrinhos só surgem para uma criança quando há um problema, e somem quando ele é resolvido, igualzinho aos remédios que são suspensos após a alta e pelos poderes deles representam os efeitos colaterais do abuso do antidepressivo. Timmy tinha muitos motivos para ter a doença, ele era constantemente ignorado pelos pais, no episódio 23 da terceira temporada o motivo veio à tona, eles queriam uma filha, e é por isso que Timmy só tem roupa rosa. E na ausência dos pais, quem cuida dele é a babá Vicky, mas em vez de amor, ela só dá ordens e cascudos. O garoto não podia revelar a existência de Cosme e Wanda, porque afinal, ninguém poderia saber que ele usava drogas. Já o professor Crocker queria que as fadas fossem suas, porque ele era um viciado em crise de abstinência. Na terceira temporada foi revelado que ele também havia sido infeliz na infância e foi ajudado por padrinhos mágicos. Da mesma maneira, as outras fadas representariam drogas diferentes. George and Von Stangler, por exemplo, seria o anabolizante. Gente, eu realmente não conhecia essa teoria, eu achei meio pesada, né, porque um desenho infantil é relacionado a uma metáfora sobre depressão. Se você já sabia disso ou alguma outra teoria bem diferente, deixa aqui nos comentários, porque eu tô com muita curiosidade. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do desenho e das curiosidades, que inclusive até eu me surpreendi, porque tem coisas aqui que eu nem imaginava que poderiam existir. E esse desenho foi muito bacana de fazer e foi muito mais rápido do que eu imaginei. Eu tinha atrasado ele porque eu imaginei que ia dar trabalho por serem três personagens, mas foi muito rápido de fazer. Eu fiquei chocada quando eu terminei. Falei, nossa, foi até que rápido, fiz em 11 minutos. Tem gente que não desenha e vai achar que 11 minutos é muito tempo, mas acreditem, eu já levei horas pra fazer desenhos. 11 minutos, no caso, mais o esboço e o contorno, porque pintar leva um pouco mais de tempo. E é a parte que você tem que se concentrar e a parte pra relaxar também. Às vezes, eu prefiro mil vezes só fazer o desenho do que colorir. Nem sempre eu estou num dia muito interessante, sabe? Com paciência pra colorir bonitinho. Bom, eu vou ficando por aqui. E já tá acabando o vídeo. Consegui falar durante o vídeo inteiro, mas não foi à toa. Essas curiosidades foram muito legais. Principalmente essa última, que me chamou mais atenção. Então, se você gostou, aproveita e já curte. Eu sei que eu já pedi, mas aproveita, gente, e curte. Não perde a oportunidade, porque é muito interessante. Já mostra pra um amigo seu essas curiosidades, que eu garanto que dificilmente alguém vai saber. Se não, foi atrás. Bom, é como eu disse. Eu tô ficando por aqui e te espero em um próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então, gente, pode parar de enrolar. Eu tô indo mesmo. Então, tchau. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.